Música Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Algumas pessoas comentavam a respeito do templo Que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas Jesus disse Vós admirais estas coisas Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra Tudo será destruído Mas Eles perguntaram Mestre Quando acontecerá isto E qual vai ser o sinal de que estas coisas Estão para acontecer Jesus respondeu Cuidado para não ser desenganados Porque muitos virão em meu nome Dizendo sou eu E ainda O tempo está próximo Não se gás essa gente Quando ouvir-lhes falar de guerras e revoluções Não fiqueis apavorados É preciso que estas coisas aconteçam primeiro Mas não será logo o fim E Jesus continuou Um povo se levantará contra outro povo Um país atacará outro país Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares Acontecerão coisas pavorosas E grandes sinais serão vistos no céu Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos e irmãs A liturgia da palavra Nesta última semana do tempo comum Completando Todo o ciclo litúrgico Ela nos traz e nos trará Os discursos de Jesus A respeito do fim O fim dos tempos A consumação de toda a humanidade E também o juízo final Onde cada um de nós Batizados, filhos de Deus Somos chamados a Prestar contas Da nossa vida Da nossa caminhada Dos dons, talentos Que Deus Mesmo nos concedeu Uma linguagem que Aparentemente Parece ser Agressiva Uma linguagem Dura, difícil Onde são relatados São relatadas situações Que Dificilmente nós Compreenderíamos Se tirássemos o olhar da fé Situações de morte Situações De perda De desastres Todas essas ocasiões Que acontecem Em nossa humanidade Que acontecem Em nossa vida Mas que Não são comuns A nossa Realidade Ninguém Espera Um desastre Enorme Para poder Buscar a conversão Contrário A conversão Deve ser Uma busca Diária Uma busca Cotidiana Mas Jesus Nos coloca Nesses textos Essas situações Onde Nós somos Chamados Somos desafiados A viver Uma fé Mais comprometida Jesus Jesus vai dizer Tudo isso Acontecerá Grandes Desastres Guerras Revoluções Famílias Que poderão Ser dispersadas Pais Que perseguem Os filhos Filhos Que matam Os pais São situações Como eu disse Que nós vemos Acontecer No mundo Atualmente Mas que Não podem ser Sinal de medo Ou de insegurança Para cada um De nós Jesus termina Esse texto Dizendo Que grandes sinais Aparecerão No céu Esses sinais Da graça Esses sinais Do perdão E da misericórdia De um Deus Que se abre Para nós Jesus Jesus nos chama A viver Uma fé Vigilante Porque vai dizer Jesus Aparecerão Muitos Tentando Enganar Aqueles Que são De Deus Tentando Enganar Aqueles Que vivem A sua fé Muitos Aparecerão Vai dizer Jesus E é preciso Que nós Estejamos Atentos Porque hoje O que mais Acontece É a multiplicação De templos E de igrejas Bem perto De nós Jesus Jesus chama A atenção Para isso Justamente Porque Nessa caminhada Final Completando Este tempo É preciso Que o cristão É preciso Que o batizado Dê o seu Testemunho Dê o seu Testemunho É E de acordo Com a fé Que vive E que pratica Testemunho Esse Que pode Levar-nos Até O martírio Até A própria Morte Em nome De Cristo Mas veja Não é Uma Linguagem Para nos Trazer Medo Terror Para nos Trazer Inseguranças Ao contrário Jesus Nos alerta Para que Continuemos A viver Essa Nossa Fé De um Modo Comprometido Jesus Mostra Este Caminho Para que Nós Não nos Dispersemos Não Nos Percamos Mas Tenhamos Essa Segurança A segurança Da fé Praticada Segurança Que teve Santa Cecília Cuja memória Hoje Nós Celebramos Uma jovem Do século Terceiro Que foi Decapitada Em Roma Foi Morta Em Roma E ao morrer Antes de morrer Pediu Clamou A que Todos Aqueles Que Estavam Presentes Não Abandonassem A sua Fé Não Se Excluíssem Do Número De Cristãos Por Medo De Passar Pela Mesma Situação De Morte De Decapitação Santa Cecília Nos Traz O Exemplo Do Martírio E Da Virgindade A Pureza De Coração A Pureza De Atitudes E Nós Vemos Hoje O Quanto Esta Virtude É Colocada Em Segundo Plano O Quanto Há O Desrespeito Para Com O Corpo Para Com Os Sentimentos Tornando-se Muitas Vezes Objeto De Si Mesmo Ou Objeto Do Próximo O Exemplo Dos Santos Das Santas Virgens Citadas Inclusive No Evangelho Por Jesus Virgens E Previdentes Devem Chegar A Nós Devem Chegar A Nossa Juventude Como Valor A Ser Buscado A Ser Perseguido O Corpo Não Pode Ser Visto Como Objeto De Prazer Porque Isso Trará Depois As Suas Consequências Olhando Para Santa Cecília Nós Rezamos Por Todos Os Músicos Todos Os Homens E Mulheres Que No Seu Carisma No Dom No dom Que Deus Lhes Concedeu Colocam A Liturgia Colocam A Igreja Como Missão A Ser Vivida A Ser Construído A Missa A Celebração Dos Sacramentos Quando Está Repleta Com A Música Com Os Cantos Traz Essa Alegria De Poder Celebrar Cantando Com Mais Fé Com Mais Entusiasmo Então Hoje Pedimos A Graça Intercessão De Santa Cecília Para Todos Os Homens Mulheres Para Todos Os Ministérios Que Animam As Nossas Eucaristias Animam As Nossas Liturgias Cantando Em Todas As Nossas Missas Aqueles Que Cantam Na Missa Não São Artistas São Filhos De Deus Filhas De Deus Que Colocam A Serviço O Dom Que Ele Mesmo Lhes Concedeu Louvado Seja Deus Pela Vida De Todos Aqueles Que Se Dispõem A Servir O Cristo Na Liturgia E Nas Santas Missas